A semana inteira fiquei esperando o baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha, eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando o baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha, eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar A semana inteira fiquei esperando O baile do Dick pra ver o Giovanni tocando Vai ter muita cerveja e muita piranha Eu quero transar, quero transar, quero transar